Muitas pessoas falam a respeito do município de Socorro e acreditam que o município é conhecido apenas como cidade dormitória, mas sabe por quê? Porque não conhecem os nossos pontos turísticos e as belezas naturais que o nosso município oferece. A Orlinha do São Brás é um ponto maravilhoso, às margens do rio. Nós temos restaurantes que podem ser padronizados e podemos fazer isso com parceria Ambev. Lógico, ela aceitando essa parceria, podemos padronizar os nossos restaurantes e assim termos um ambiente melhor. E por que não ali também fazermos uma feirinha aos finais de semana para trazermos pessoas para visitarem os nossos municípios? E por que não valorizar o pier da Orlinha do São Brás? Podemos receber pessoas com lanchas, jet-skis e turistas que venham pelos rios para que possam conhecer as belezas naturais do nosso município. Temos propostas para o turismo e queremos valorizar a nossa cidade. Me chamo Léo Rocha e o meu número é 10123. Deus abençoe. Amém.